Música Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal, mais um vídeo aqui no canal Morando na Roça E você que ainda não nos conhece Eu sou o Vaguinho, a Adriele e o Gabriel Estão ali atrás, mandando um salve para vocês lá atrás Pessoal, hoje está começando uma etapa De vídeo aqui no canal Morando na Roça de Pescaria A gente já fazia isso aí Mas nós estamos fazendo com um jeito mais diferente Que é acampar, fazer uma culinária Bebrando o rio Fazer aquela comédia na beirada do rio E vocês vão acompanhar o passo a passo, como vai ser Nesse acampamento agora Quer falar com o Vaguinho, Adriele? Eu só quero dizer que é o nosso primeiro acampamento E vai ser muito top, tá gente? Vai ser um dos, né? Que vai acontecer, se Deus quiser Pessoal, então é desse jeito, então Nós estamos aqui com o carro todo carregado Atrás da nada Pela primeira vez que a gente está carregando muita coisa O carro sem ar-condicionado, está muito quente Dá trabalho Um calor Um calor de 1.800 graus, vírgula 6 E nós estamos com muita coisa aqui dentro Então vocês só vão ver esse vídeo Se você estiver inscrito aqui no canal E se tiver ativada a notificação Para estar recebendo os vídeos Então eu quero que vocês nos acompanhem nesse vídeo Para vocês estarem acompanhando passo a passo Como vai ser, beleza? Então vamos embora simbora Que nós estamos no meio da estrada aqui Eu parei o carro em um lugar muito desadequado O pessoal ficou até com medo Que o carro ficou meio de banda assim Mas é isso aí pessoal Vamos embora Que tem mais chão ainda pela frente Não é tão longe Mas também não tão pertinho Beleza? Então vamos lá Bora pescar pessoal Bora pescar Bora, bora Chique na botina Chique na roça Bora, bora pessoal Nós acompanha aqui no canal Deixa seu like E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal Bom galera, acabamos de chegar aqui agora Vocês viram aí Um pouquinho da estrada Graças a Deus foi bem E aqui pessoal Nada vai ser fácil De encostar esse carro Lá perto Porque não tem lugar para encostar Nós já rodou aqui Já para tudo quanto é lado No olhar, né? Nós não andamos não Nós só no olhar Nós já prestamos atenção Que não tem espaço Não tem lugar para descer Então resumindo isso aí O que vai acontecer? Nós temos que deixar esse carro aqui Na breira da estrada Esse carro Aqui E carregar essas coisas nas costas Para nós caçar uma sombra Lá para baixo E é isso aí pessoal Vamos pensar muito não Porque está Já passou de meio dia Muitas horas já E nós temos que ir trabalhar agora Chicó está aqui carregado Até o talo Adriele está ali Gabriel está aqui do lado de cá Olha aqui pessoal O rio Vou mostrar um pouquinho do rio Para vocês Baixou Aquele dia que nós passemos aqui Estava mais alto Olha aí pessoal Só que daí pessoal Nós vamos ficar lá embaixo Lá Naquela volta Lá por lá Assim mais ou menos Pera aquela mata Por lá sim Eu creio que lá é melhor Né Adriele Lá por lá assim Na sombra Ou por lá Naquela curva lá Nós ver onde vai ser melhor Eu acho que primeiro Nós temos que ter esse Aqui primeiro Para dar uma olhada Para ver Onde a gente vai ficar Aí depois a gente mapeou O espaço Aí a gente carrega as coisas para lá Olha aí O cabernet está passando ali em cima Estão vendo E assim Vamos nós agora Preparar agora Para ver onde nós Pessoal Nós deu tanta sorte Que nós chegou Lá está a ponte Lá está a ponte Nós acabou de chegar aqui agora Quando foi ver Era conhecido nosso Nós não gravamos Porque não é bom gravar Sem permissão né pessoal Mas é muito conhecido da gente E aí acabou A gente já deixando o carro aqui E nós vamos puxar as coisas Nas costas aqui Daqui para lá pessoal Mas dá para o carro descer Até ali em uma certa altura Mas nós não vamos fazer isso Porque nós não sabemos Como é que está lá E o carro está sem peito de aço Também né Adriano É isso aí Também gente Tem umas vacas ali Tem uns chifres afiados Não e outra coisa Ela pode pegar E se coçar no carro ali Quebrar retrovisor Então nós Melhor nós puxar Essas coisas aqui para lá E nós Vamos lá ver agora O local certinho E depois nós vamos buscar O resto das coisas né É isso aí Então vamos lá Bora galerinha Olha aqui o lugar Adriano Olha aqui o lugar Gente Tem que ser ruim para vir mais Olha pessoal Que vista Olha onde nós estávamos Nós estávamos no começo Lá na estrada Vocês estão vendo Olha lá Olha ali Que lugar maravilhoso E aí pessoal Igual nós estávamos falando Igual nós estávamos falando Para vocês Chegamos ali Nós deu tanta sorte Que o pessoal ali O menino é conhecido Da gente há muitos anos E nós não sabíamos Que ele tinha terra ali Eu não sabia E nós ficou muito tempo Lá na estrada Esperando Pensando Será que nós Tem que ir lá pedir Porque querendo não pessoal Aqui é uma área particular Né E aí nós Correu lá E já fomos pedir para ele E graças a Deus Deixou É eu falei É bom pedir Porque não vai passar a noite Né É bom pedir E nós escolhemos um local Muito abençoado pessoal O carro até vinha Até a certa altura Mas aí Realmente eu fiquei com medo Por causa do kart Do motor E aí não é muito bom Arriscar não Então nós vamos acabar De puxar as coisas agora E aí pessoal Depois na hora que estiver Organizando o acampamento Nós vamos conversar Com vocês um pouquinho Então já deixa like Nesse vídeo Para melhorar cada vez mais O canal de pescaria nossa Morando na roça Também tem pescaria Não aperta não Eu estou sentando aí Foi ferrado Por quê? Você não pode enxergar Lá agora Tem que estar lá de chicago Pela frente Solta aí Tá Tá agora nós vamos esticar aqui a nossa barraca pode ir mais para cá? não importa não que bom que ir já estou aí? já estou aí? aí pessoal cabendo de armar a barraca agora aqui trouxemos as coisas tudo lá de cima né Gabriel, tá tudo ali chicota lá em cima enquanto nós foi lá, Drelha já ficou limpando o espaço aqui, vou até ampliar mais aqui pra vocês verem Drelha ficou ampliando aqui, limpando o espaço e agora ficou a barraquinha armada ficou num lugar aqui pessoal, meio de onda, mas aí nós vamos aqui mesmo nós vamos ficar, porque não tem outro lugar não ela não pode ficar muito pra lá, Drelha tem que ficar mais aqui assim, dividido no meio agora o Gabriel vai pegar o colchão ali nosso colchão pessoal, a história desse colchão aqui é mais engraçada é, a gente tinha aqui uma cama box lá em casa essa cama box estava lá meio paradona né, Drelha estava parada estava estava parada e ninguém dormia naquilo nós estávamos lá só junto com o treino de casa mas era uma cama que estava boa toda cama box vem um colchão desse daqui e vem outro mais fininho e aí nós deu na teia da gente pegar e pegar esse colchão aqui ó e tirar para nós fazer nossos acampamentos é um colchão de casal de uma espuma não sei qual espuma que é essa aqui, o Nundel mas pensa na espuma boa pessoal essa aqui ó aí nós vamos achar uma capa para ele né Drelha tem a capa lá que a gente esqueceu de colocar né é, a capa e agora nós vamos usar ele de cabo certinho aqui na barraca ó então vamos colocar aqui vamos colocar aqui agora nós vamos colocar ele aqui dentro aqui para vocês verem como vai ficar ó mostra aqui Gabriel nós vamos colocar uma capa nele uma capa boa se Deus quiser daqui no dia olha aí e sobra espaço pessoal se a gente jogar ele aqui para cima ó ó olha o espaço que fica lá essa barraca aqui é de essa barraca aqui ela é de quatro lugar e sobra muito espaço aqui ainda ó então dá para colocar algumas coisas bolsa de roupa, alguma coisa dentro dessa barraca tá e é isso aí pessoal vamos que vamos acabar de organizar aqui ó tem essa caixa aqui vou colocar ela aqui dentro por enquanto é é porque tem espaço ó tem espaço faltou um pedaço de colchão ainda né e é isso aí agora nós colocamos nossa mesinha também essa mesa aqui vai ajudar muito no acampamento porque é uma mesa que ela é montada desmontada a gente comprou no Mercado Livre tá essa mesinha se você quer adquirir essa mesinha aqui deixa um comentário em baixo aí que a gente coloca na descrição do vídeo as cadeirinhas aqui a Adriele comprou em uma loja aqui na nossa cidade mesmo as cadeirinhas e nós vamos organizar o resto das coisas beleza e nós mostro para vocês é isso aí vamos lá 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 quem tem uma barraca dessa fala aí para nós fala é né gente aí agora o moço tem a barraca já está armadinha aqui já no jeito só de tomar banha está para dentro e agora tem as coisas aqui que eu vou organizar aqui agora tá vou organizar aqui para vocês verem é rápido e nós não trouxemos muita coisa nós trouxemos pouca coisa tá isso aqui é o nosso açúcar açúcar um cafezinho que não pode faltar né gente ó isso aqui é as botijas de gás ó olha aí para vocês verem aqui é a botija de gás vou deixar isso aqui aqui para não deixar nada fora do lugar aqui para nada lembrando lembrando pessoal uma coisa que a gente vai explicar aqui agora como que a gente pediu o local mesmo que a gente tenha a nossa amizade com o nosso amigo aqui o nosso amigo Walter né Adriana é é depois se ele quiser que a gente grava um pouquinho com ele a gente grava mas a ideia aqui pessoal a gente não deixar nada de lixo na beirada do rio na aqui no espaço aqui não vamos deixar nada e todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo tiver consciência também não deixar nada vamos deixar já sacolinha já já aqui para vocês verem onde vai ficar o lixo já guardado para depois não levar embora o lixo e também é em todos os lugares que você vai pescar né gente aqui é porque o homem ali é colega olha colega da gente amigo da gente a gente fala colega amigo entende assim é aí não é por isso que você vai chegar no lugar e vai deixar tudo bagunçado sabe se vocês trouxeram sacola o que vocês trouxeram de casa vocês levam de volta esse negócio de papel higiênico essas coisas vocês já sabem bem o que eu estou dizendo né vocês pegam colocam tudo dentro da sacola que não custa nada você levar embora para casa de volta né e aí as nossas coisinhas aí ó cebola tomate para a gente fazer uma salada para a gente comer a nossa garrafinha de café aqui que é lembrando que essa garrafa de café aqui pessoal foi comprada aonde? lá no Diogo Caça e Peça e Campo pessoal nosso um dos nossos apoiadores aqui do canal mora na roça se o Diogo estiver vendo esse vídeo um grande abraço Diogo para você toda a Bete as minhas que trabalham na loja aí todo mundo aí tá bom? e pode ter certeza que também nós estamos por cá nos apoiando tá beleza? e outra coisa vocês andam prevenido gente ó específico específico aqui pessoal insetos a gente traz que você não sabe né é isso aí a gente traz já de segurança segurança vai ficar por aqui também e também olha lá o resto da cozinha vai falando chaleira de café chaleira já está fazendo café aqui é os pratos que a gente trouxe nossos pratos o nosso balde que que é isso ó esse é um balde balde impermeável pessoal olha aí o balde ó balde ok é o que mais a gente precisa gente para ir ali no rio pegar uma água olha aí para vocês já tem também graças a Deus olha aí ó aqui é o fogão que nós vamos deixar aqui em cima né é nosso fogão fogãozinho nosso você já sabe qual que é já olha aí ó nosso fogãozinho mas tem muita gente que não assistiu esse vídeo ainda e vai começar a assistir né vamos mostrar ó nós vamos fazer logo um café já já né nós vamos fazer aliás ele que vai fazer gente eu vou fazer um café já já para vocês vamos fazer um cafezinho da hora esse tacho também eu vou deixar aqui que já tem muita coisa ali em cima é aqui ó gente aqui é o nosso cafezinho da manhã ó cafezinho da manhã uns bolinho aí bolinho e esse aí é o nosso vídeo gente ó olha aí ó aqui é um sabão para a gente lavar as vasilhas né e é isso aí gente nossa caixa ali nossa caixa de cozinha essa é a nossa trai de pescaria nossas cadeiras estão ali no jeito já lembrando pessoal quero mandar um grande abraço pessoal lá da fit car acessório também patrocinou esse boné top boné muito lindo aqui lá da fit car alto ou vidro tá você quer trocar seu filme de carro vidro para-brisa retrovisão e ediceta tudo quer deixar seu carro no string vai na fit car alto vidro aqui em buritis próximo a rondobras beleza tamo junto pessoal lembrando pessoal que nossa agora nosso acampamento já tá montado se você gostou desse conteúdo já deixa seu like e inscreva no nosso canal pessoal então vamos finalizar essa parte desse vídeo por aqui então já não perca o próximo vídeo já que a gente vai estar fazendo um cafezinho aqui e já vamos fazer essa pescaria também e vocês vão estar antenado aqui nessa nesse acampamento que nós estamos fazendo beleza então vai pro próximo vídeo aguarde hein chique na butina chique na roça agora também com pescaria tamo junto misturado garrado no guarda de pato e grudado igual carrapado é nóis tchau tchau tchau